Anda com um monte de fita colorida pendurada, é a galera do cinema, do audiovisual. É os clubbers. Não, não. A camiseta que vem lá. Os clubbers. Porque numa produção de... A gente fala produção de cinema, mas vamos só pra... Enfim, pra gente uma produção de cinema é uma produção audiovisual. Não precisa ser, meu Deus, super grande. Não, não é um filme que vai passar num cinema. É uma produção de publicidade e tal. Então as fitas, eles usam as cores pra identificar, por exemplo, a posição de onde você vai ficar. Então a fita rosa é você, a fita amarela é você e a fita tal é ele. Na claquete, por exemplo, aí vai de cada um. Mas, por exemplo, ele pode colocar que a gente vai gravar, sei lá, o capítulo 1, o episódio 1 são as fitas rosas. Então tudo que tiver com a fita rosa já sabe que é o primeiro episódio. A fita amarela é o segundo. Então tem várias formas de diferenciar pelas cores, né? No mesmo trampo e tal. Num show, você não precisa ter várias cores. No show, falando no palco, na verdade, né? Então num show você não precisa ter várias cores. Ó, tá vendo? Já lembrei de uma situação que precisou. Teve uma galera que foi fazer um festival, comprou com a gente. E eles precisavam de cinco cores de fita gaffer diferente. Porque eles tinham cinco bandas e eles iam passar o som de todas as bandas e fazer todas as marcações com as cores. Então a fita rosa é da galera do Jota Quest, por exemplo. A fita amarela, as marcações amarelas, é da galera do Skunk. A fita tal. Então eles fizeram no palco nesse festival. Num show normal, né? De um artista ali específico, normalmente ele usa uma cor só. E a fita colorida flúor, né? Fluorescente, né? Que é a gaffer cor rosa, essas cores de neon. O pessoal faz as marcações de fim de palco, de escada e etc. Os desenhos é um capítulo à parte que é muito discutível. Os desenhos do chão, não sei se vocês já viram. Ah, que faz as marcações. A galera faz uns desenhos mesmo. Escreve bem-vindo com fita no chão na hora do artista entrar. Bom show, né? É, bom show. A galera se empolga mesmo nesses desenhos. Depois mando umas fotos pra vocês entenderem o que é. A gente acha ótimo, tá gastando. Gasta, gasta. Mas é, no geral, é uma cor só que faz essa marcação de palco, assim. É, até porque no palco é muito escuro, né? Quando você tá entrando e usa pra passagem. É uma situação que eu já precisei usar e eu não tinha. E na hora eu pensei, puta, se eu tivesse... A gente entrega no mesmo dia as forçam de palco. Eu não conhecia vocês, cara. Eu era um ignorante. Mas a gente fez uma transmissão ao vivo e as câmeras estavam muito longe da house. A gente teve que passar cabo SDI, né? De 100 metros e tudo. E, meu, a gente colocava o cabo na câmera, a gente passou todos. Lá na ponta, eu tive que ficar testando. A Chacoal, se tivesse marcado antes, já sabia. Se tivesse marcado com a fita... Então, sabe um esquema que eu faço? Eu marco por números, assim. Eu tenho... É que não sei se eu posso tirar um cabo aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Pá! Tirei. Tirei um cabo dos HDM's. Eu pego, ó, esse cabinho aqui, tá vendo? Tem uma fitinha aqui nele, que ela é uma fitinha amarela, né? Uma fitinha meio creme aí. Não sei se vai dar pra ver pra quem tá na câmera. É... Ó, aqui. E aí, qual que é a sacada dessa fitinha aqui? Eu coloco o número do cabo. Então, cabo 1, cabo 2, cabo 3, cabo 4. E põe nas duas pontas. E aí, põe nas duas pontas. Ótimo. E além... É uma opção também, né? Além do mais, ninguém assim... Porque da galera que trabalha comigo, né? Tipo, o Carelli, ele marca com rosa. Eu acho que as fitas dele. Os cabos dele. O Tec, ele marca com outra cor. Aí, eu marco esse amarelinho aqui, ó. Porque eu já sei que os cabos de áudio, assim, eu coloco duas fitas de duas cores. É uma outra coisa legal também, por exemplo, em muita produção, a gente vai com frila, né? Por exemplo, nessa live foi um exemplo. Tinha... Tinha quatro frilas. E o frila, normalmente, ele leva o equipamento dele no audiovisual, né? Ele leva o tripé, a câmera, as lentes, as baterias. Ele leva todo o equipamento dele. O setup que ele vai usar, ele leva. O setup que ele vai usar, ele leva, né? No frila que a gente fez, já tá incluso tudo isso. Além do... Mano, eu acho que eu tirei o cabo aqui, travou a live. Não, mas tá rolando, tá rolando. Então, você é maluco. E aí, acontece, por exemplo, aí a gente tem a mesa do assistente ou do logger ali. E aí, a gente usaria a fita gaffer, por exemplo. Eu já usei em outros, nesse ano a gente não tinha. Mas a gente usa pra marcar os equipamentos de cada cinegrafista. Porque as baterias, por exemplo, tem um monte de bateria lá. De quem que é essa bateria? Aí marca de quem que é essa lente. De quem que é... E aí marca bonitinho. Cada um tem sua cor ali, pra não se perder. A fita, ela é infinita. Eu uso infinita. Esses dias eu atendi um cara na loja... Então, vai muita criatividade também, né? Eu atendi um cara na loja que queria comprar fita crepe, baratinha. Todas as cores que a gente tivesse. Eu falei, eu preciso de um maior número de cor possível. E aí eu fui perguntar, crente, qual cara trabalhava com audiovisual? Alguma coisa assim. Eu falei, não, a gente tem um desmante. E aí eu uso as fitas pra identificar as peças de qual carro que é. Então eu tô desmontando esse carro, aí eu coloco a fita da cor e tal. E aí a gente vai, enfim... Organizando a parada. Organizando assim. Então o cara organiza o desmanche com a fita colorida. Igual o cara organiza as câmeras. E tem esse lance do frila que lembrou uma história boa também. Tinha uma locadora de áudio em São Paulo que tava com problema com os frilas. Ele falou assim, cara, eu trago um monte de gente pra um evento, que eu preciso, sei lá, de 50 frilas, e aí eu contrato essa galera, chega na hora. E o que acontece? Eu tenho que dar uma fita pra cada um pra fazer mil coisas durante a produção ali, né? Um rolo de fita, né? É, um rolo de fita pra cada um. Só que o evento tem um dia. Então quando acaba o evento, essa fita não é utilizada por completo. E às vezes o cara leva, ele deveria devolver e não tem o controle. Dá um gato, nunca volta. Nunca volta. Nunca volta. Ou às vezes, enfim, rola muito desperdício. Porque o cara fala, mano, um rolo inteiro de 50 metros pra usar um em um dia, o cara passa sem dó, sabe? E aí foi um papo desse, né? Com o dono da empresa. Foi assim que saiu a ideia. Vou até falar a empresa. Foi com a Apple. Produções. Conhece a Apple? Hoje é a maior... É uma que faz uma locadora de... Apple é uma locadora de São Paulo de audiovisual. Eles estão... Equipamento de áudio. Gigante, é. Equipamento de audiovisual, em geral, muito forte na parte de luz também, mas tem áudio também. E estão gigantes e tal. E aí a gente foi trocar uma ideia com ele e falou, cara, eu gasto muito dinheiro com fita e as fitas não voltam. Aí a gente falou, pô, e se mandar uma fita com uma metragem menor? Ao invés de mandar 50 metros, manda 20 metros. Mas é um rolo que não existe, na verdade, né? O cara falou, ah, nunca comprei porque não tem. E aí a gente começou a fabricar nessa metragem. E hoje a gente vende no site normal como uma solução pra quem... E ele ficou mega feliz porque ele falou, cara, agora eu pago menos, e eu faço muito evento. Então essa economia no mês é um bolo de dinheiro. Em um ano é muita grana. Muita grana. E tipo, ninguém faria isso. E gastado só num item ali, né? Numa fita adesiva ali. É muita grana. E via mais que você conheceu. Você, você ganhou! E aí none do Brasil. Obrigado.